Fala aí galera, beleza aqui? Fala é o Alex, agora trazendo hoje mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como criar servidores de certa forma permanentes Aqui para o Minecraft PE e importar já os seus mapas Bom, basicamente vocês vão ter que baixar esse aplicativo aqui que é o Minecraft for Multiplayer Acho que é assim que se fala Crédito total ao BessaTV que foi lá onde eu vi né, eu tô inscrito dele lá e tudo mais Então o canal dele vai estar na descrição, cara enrolou a língua aqui bonito Mas basicamente depois que você abrir o app, você instalar né, vai estar o link aí na descrição também É, você vai logar e tudo mais, vai criar uma conta, você registrar, o app tá em japonês Por exemplo na primeira parte tá em japonês, é chinês, sei lá, aquilo ali Então depois que você logar, você vai clicar aqui no caso, pra criar o seu mapa Você vai clicar aqui nesse maisinho e vai entrar em criar quarto de jogo Aí aqui você vai colocar o nome do quarto, é o número máximo de jogadores que só dá até 6 pessoas E aqui embaixo vai ter algumas informações que ser completas e depois clica em criar E abre seu Minecraft normal pelo próprio aplicativo Então eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer pra jogar comigo Porque hoje eu vou estar jogando com vocês né Então vocês vão aqui nessa lupazinha E vão pegar o meu ID Que tá aí na descrição Não tô com o meu ID aqui, porque eu não sei Então vai estar na descrição, então vocês copiem e colam aqui nessa Nesse bagulhinho aqui de procure por ID Aí vai aparecer a minha foto, eu tô até dando joinha, então você me segue lá Que não é que apareceu uma sala que eu tô jogando Você vai receber e é só entrar lá e jogar Então galera, assim que vocês estiverem vendo esse vídeo Provavelmente eu ainda não vou ter jogado Então me siga lá no Twitter que eu vou dizer mais comigo na hora que eu vou jogar Que eu vou jogar hoje à noite com certeza e gravar provavelmente Então é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido O meu ID tá na descrição, o link do download também E o canal do Bessa aí embaixo Então me segue lá no Twitter, também vai estar na descrição Galera, muito obrigado por ter assistido Valeu, valeu, é nóis e fui